Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Você está aqui com o Sineio Verão da Silva no canal Estudos Dois Sinais. Vamos dar uma olhada hoje aqui nas notícias que eu selecionei para a gente dar uma pesquisada aqui, uma atualizada nas informações pessoal. A gente vai falar ali que Israel, então ele matou cinco terroristas, matou cinco palestinos que passavam ali na fronteira com Israel depois que tiveram os tratamentos de pouquês na parte de casa. Eles tentaram passar, cinco morreram. O segundo porta-afiões, vamos dar uma olhada no porta-afiões da China, o segundo porta-afiões da China. Aqui uma tempestade de granizo, matou milhares de aves também, só vamos dar uma olhada nisso aí. Aqui a gente tem também uma imagem de uma tempestade filmada do avião. Nós temos os terra-pranistas novamente, estão aí tentando checar ou provar que a terra é prana, novamente, terceira vez. Até um vídeo mostrando aqui uma lesma zumbi, parece que alguma coisa assim saiu na revista Carilei, irmão, talvez também. E depois os Estados Unidos emitem novamente um matado para apreender um navio iraniano, um estrela de tio para ultrar. Tá, meus irmãos? Vamos dar uma olhada nessas notícias. Temos que começar aqui por... Por essa aqui do Jesus Alem Post, cinco palestinos armados foram mortos por tropas da ITF, o exército de Israel. Enquanto eles tentaram atravessar para o sul de Israel a partir de Pente Hanon, um pouco depois de três foquetes terem sido lançados em Israel. Então, eu até tenho a notificação aqui do Living Map, que veio, então vamos dar uma olhada lá. Então, irmãos, chegamos aqui no Living Map, ao qual... Traz as atualizações da guerra em tempo real, praticamente, irmãos. Repara aqui como Hong Kong também ganham uma adição de destaque aqui, que não existia. Aquela questão de Hong Kong ali que a gente viu no vídeo anterior, que a China está absorvendo então Hong Kong, né? Que até então ela é meio que uma colônia em Cresa, irmãos. Tá aqui Palestina e aqui a faixa de casa. Olha os confrontos ali. Tá aqui um míssil israelense, israelense armstrike. Essas são... Tá aqui incitentes, na região que tem fronteiríssima. Tá aqui os... Aqui os antiaéreos de Israel. O arantome, né? O tomo de ferro entra em ação. Contra os foquetes que foram lançados. E aqui os alertas. De foquetes, né? Na região aqui. Na cidade de Israel, aqui. Falando perto da região de casa. Irmãos. Aqui até um tanque aqui. Dá uma olhada no tanque. Repórteres armstrike em palestinas militares. Se for, você tá de casa na fronteira. Então, é um antigo morreu ali. Dá uma olhada aqui. Se o YouTube não dá o strike aí, minhóis. A gente dá uma olhada na guerra ali na região da Palestina. Israel. Um videozinho ali, ó. O tanque ali. Foi agora ver o tanque, moço. Especial de Israel, né? Atacando lá na parte de casa. Então, é isso aí, irmãos. Pra você ver. Os... Enfiltrando ali na faixa de casa. Os terroristas. O segundo porta-fiões da China pode transportar pelo menos 36 caças J-15, que é o de quinta geração, da China, desenvolvidos localmente. Cerca de 50% a mais que o primeiro, informou o emissor estatal do país. O primeiro porta-fiões da China, o Leonink, pode transportar 24 caças T-Compat, F-15, informou a China Central Telefision. Observando o aumento do número de caças novos do navio, aumentará a sua já considerável capacidade. O segundo porta-fiões da China pode transportar 12 caças a mais que o Leonink, que é o primeiro porta-fiões da China, irmãos. Também é interessante. Aqui, então, estão os J-15, que são os de quinta geração da China. Então, nós temos o Su-35, que são a quinta geração da Rússia. E temos os F-35, que são a quinta geração dos Estados Unidos, irmãos. A outra notícia aqui, tempestade de T-Cranisso, Cefera, mata 11 mil alves em Montana, irmãos. Uma grande tempestade de T-Cranisso matou mais de 11 mil aves na área que tem manejo de animais silvestres de Peak Lake a oeste de Montana em 11 de agosto de 2019. 20 e 30% da Thais Saves no Lake foram mortos ou feridas, alguns dos quais ainda estão vivos, não se obreferam aos ferimentos, irmãos. E depois aqui, está a própria estrangeção estrovoada hoje perto do T-Cran, como eu fiz, tem um chave de passageiros, irmãos. Olha só que interessante essa imagem, cara. Aqui, T-Pranissa anuncia o terceiro foco em foco de caseiro. Então, ele já tinha tentado uns dois foco antes, parece que as autoridades não tinham deixado ele fazer esse teste, irmãos. Parece que ele tentou o terceiro teste, a quarta, a terceira tentativa, na verdade. Né, irmãos. Próxima aventura tem McHunt, está marcada para 17 de agosto. Então, no caso, seria hoje, né? Será que aconteceu? Paracita pulsa treina de capeta do animal com o intuito de chamar a atenção dos pássaros caçadores. O vídeo mostra o cara murcho transformado em zumbi por um tipo de ferme. Também na cara lheu. Nossa, as suas notícias. Paracita pulsa treina de capeta do animal com o intuito de ser predado por algum pássaro. O vídeo tem um cara murcho psicotérico, exatando o que falar desse que foi compartilhado por um soário no Twitter. No registro, é possível observar alguns seres pulsando dentro do corpo do animal que despertou a curiosidade dos usuários da rede social. A explicação do fenômeno é simples, mas nem por isso menos assustadora. O cara murcho está infectado até fermes e essa espécie leuconsculentim para toxumum. De acordo com a revista Willilete, o Paracita assume o controle das funções motoras, invate a cabeça e pulsa treina do animal com o intuito de ser assemelhado a uma na carta. Irmãos, para ser comido pelo pássaro, para ele então entrar no pássaro. Irmãos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Não esqueça de deixar o like e depois eu volto mais com mais notícias, irmãos. Obrigado por assistir o vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.